Oração aos três arcanjos. Arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me, e protegei-me com vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja, protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência, livrai-me de pessoas negativas, espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens, trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura, guardai meu corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente, afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, Arcanjo da Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. Queridos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cobram, cobram minha família, meus amigos, meus bens, e toda a humanidade. Amém? Se você crê deixe seu amém e compartilhe.